Bem-vindo ao Nordeste, meu presidente! Que eu já tava, era cansado de tanta promessa És um homem de palavra, vejo em teu olhar Meu presidente, aqui tem gente que se vira Só com um doce a família, é de parte o coração É como se o Nordeste não fizesse parte da nação Perdão por não ter votado em dia Que passaram em imagem falsa no senhor pra nossa gente Mas você é um homem decente, um baita presidente Foi Deus quem te colocou na presidência Você é um grande espelho pra toda a nação O Nordeste reconhece e conquistou meu coração Você não é brigadinho, é um verdadeiro irmão Tentaram até dar fim a sua vida Por não ter outra saída que ganhar de você A nação pediu pra Deus pra não deixar você partir Se você está aqui, é tu permissão de Deus Bolsonaro é o nosso presidente O Brasil de ponta a ponta quem te colocou aí A bandeira vermelha comunista teve que sair Obrigado por lembrar da nossa gente Do Nordeste e do carente que não gostou de você Vamos esquecer o passado e fazer o Brasil crescer Eu sou bolsonariano, sou sim Eu já estou me acostumando É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Eu sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim Eu já estou me acostumando É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Eu sou maçonariano Meus irmãos do destino Muito obrigado pela confiança Obrigado meu Deus pela minha vida Eeeeeeeeeeee Uoooooo Obrigado.